Fala galera, tranquilo? Muitos alunos me mandaram mensagem pedindo para eu fazer uma revisão para o Enem. E eu fiz, tá? Peguei uma prova inteira, peguei a prova de 2016 e a resolvi. Ah, Marau, já fiz várias questões da prova de 2016. Assista a revisão. Isso vai te ajudar muito a entender a prova como um todo. Você vai perceber que a prova não é tão difícil, até porque eu falo nas questões que são difíceis, eu falo, olha, essa questão você não deveria tentar fazer, você deveria pular, tá? Essa questão realmente estava fácil, essa questão realmente estava difícil. Ou seja, eu vou comentando sobre a prova. Eu tenho a certeza que quando vocês terminarem de assistir todos os vídeos, porque eu fragmentei em alguns, vocês vão ter a sensação de que vocês estão bem preparados. Isso é muito importante para quem vai fazer uma prova. Tranquilo? Outro aviso importante é se inscreva no canal, tá? Se você ainda não está inscrito, vá lá, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, dá o joinha lá, dá, curte, né? Que todo mundo pede para dar essa curtida, mas ajuda mesmo o canal, tá? Se não gostou, comenta embaixo o que não gostou. E se gostou, também pode comentar, fica à vontade. O importante é a gente poder trocar uma ideia. Fiz o vídeo num formato diferente, eu acho que esse formato é um pouco melhor do que a gente trabalhar só no quadro, tá? A gente ganha, tem mais riquezas de detalhes na explicação, a gente consegue colocar a imagem do que a gente está falando. Então, eu espero que vocês gostem e espero que vocês comentem para a gente poder trocar uma ideia. Tranquilo? Então, boa prova e boa revisão. No tanque de certo carro de passeio, cabem até 50 litros de combustível. E o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 quilômetros de combustível. Ao sair, para uma viagem de 600 quilômetros, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme a figura seguia. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem, até a chegada a seu destino, cinco postos de abastecimento de combustível, localizados a 150, 137, 450, 500, 570 quilômetros do ponto de partida, qual a máxima distância, em quilômetros, que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada. Primeira parte, vamos marcar o que a gente acha que é importante. Então, estou marcando aqui no texto tudo o que eu acho que é importante, tudo o que eu marcaria no dia da prova. Tranquilo? Bom, seguindo na questão. Você tem seu carro, você quer saber qual é a distância que você pode percorrer. Quais são as duas coisas que vêm à sua cabeça? O quanto você tem de gasolina e o quanto o seu carro faz, quantos quilômetros o seu carro faz com 1 litro de gasolina. São as duas coisas importantes. Temos isso? Temos. Primeira informação que ele dá para a gente, logo aqui em cima, ele fala que no tanque cabem quantos? 50 litros. Ele dá um marcador para a gente aqui. A gente não tem um tanque cheio, a gente tem uma fração do tanque. Então, a gente precisa descobrir qual é a fração do tanque para saber o quanto que a gente vai ter de gasolina em litros. Depois que a gente encontra o quanto tem gasolina em litros, a gente faz a conversão para quilômetros ali através do consumo de litros por quilômetro ou de quilômetros por litro, tanto faz. Vem comigo então. Primeiro, primeira informação que a gente tem aí. No tanque cabem quantos litros? 50 litros. Vou escrever isso para montar a regra de 3. Agora, olha para o meu tanque. Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Dessas 8 partes, as que representam que tem gasolina são quantas? São 6. Portanto, eu posso colocar o seguinte. Eu tenho 6 oitavos do meu tanque. 6 oitavos. 6 oitavos vai estar para quanto? Para X. Montei a minha regrinha de 3 ali. 6 oitavos está para X. Bom, o que eu faço agora? Calculo esse valor do X. Vou adiantar as contas da 37,5 litros. O que eu sei? Eu sei que o meu carro faz 15 quilômetros por litro. Então, eu consigo descobrir qual é a autonomia com a quantidade de gasolina que eu tenho. Vamos ver? Qual vai ser a nossa autonomia? Nossa autonomia vai pegar o 37,5 e multiplicar por quanto? 15. Não precisa fazer regra de 3 para isso, né gente? Fazendo essas continhas, a gente chega em que resultado? 562,5 quilômetros. Ou seja, com a gasolina que você possui, você consegue andar 562,5 quilômetros. Bom, qual é o posto mais distante que você consegue chegar sem ficar a pé, como a gente diz, sem ficar sem gasolina? Esse de 500 quilômetros, você não consegue chegar nesse aqui. Portanto, qual é a alternativa correta aí para a gente? Letra B, de bola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí